Que lá na tua exigualidade saia Só perdi daí o balu é a lupu Apa? Ngalu Música Lá um pouco me cita é É, oh é Rúga Pele-pele-an E a cantora simpanha E a cantora E a cantora E a isa-isa Rúga Pele-pele-an E a cantora E a cantora E a cantora E a cantora Gata, Gata, Gata Luna E a cantora E a cantora Sin неп consegu Guna,וט Guna MCG Guna MCG Guna,T Guna,T Teh mintri Sepanj Guna,Maka Bebate Tereza Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto